Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um aulão aqui na Academia Gamer Meu nome é Yuri e hoje nós vamos criar juntos o jogo Zumbilândia E nós vamos criar esse jogo de caça aos zumbis aqui no Construct 3 Vamos dar uma olhadinha Música Eu vou entrar aqui no nosso Construct 3 Então eu já estou aqui no site editor.construct.net Lembrando que com essa aula você recebeu um pack de materiais Esse pack aqui com todas as artes e sons que a gente vai precisar Tem também um roteiro para você acompanhar tudo o que eu estou falando aqui passo a passo Tem também um roteiro para você acompanhar tudo o que eu estou falando aqui passo a passo Então vamos lá Vou começar aqui, novo Jogo Zumbilândia Aí vai ser 854x480 mesmo Passagem SD16x9 Vamos criar aqui Vou dar um Ctrl- para a gente ajeitar a tela Ctrl- Beleza Primeira coisa eu vou definir aqui as camadas que a gente vai utilizar Eu vou criar aqui nessa camada 0 Vou colocar como fundo E vou colocar uma camada no topo E essa camada no topo vai se chamar Jogo Essa camada 0 aqui nós vamos transformar ela Em jogo Eu vou adicionar uma nova camada chamada pontos Onde vai ficar o nosso placar No caso aqui eu quero usar com você a versão gratuita do Construct 3 O certo para esse jogo aqui era da gente fazer 3 camadas Uma camada chamada fundo, uma jogo e uma pontos Mas como isso aqui não é possível na versão gratuita Nós vamos simplificar para jogo e pontos Sendo que a camada fundo ficaria apenas com o fundo do jogo A gente consegue alocar tudo isso sem nenhum problema Eu vou clicar aqui na camada jogo E vou adicionar aqui O nosso player Que vai ser um sprite Sprite Vou pegar aqui com essa pastinha Lá nos materiais Eu vou lá na pasta com os materiais Player Esse player aqui Eu vou vir em image point E vou colocar o image point No braço direito dele Aqui Vou colocar mais para cá Aqui Para ele girar em torno desse ponto Para a mira dele ficar sempre assim Em direção ao braço esquerdo Beleza E eu vou criar um novo image point aqui Botão direito Adicionar novo ponto de imagem Na ponta da arma Que é de onde vão sair as balas Prontinho Vou chamar esse cara de player O tamanho dele vai ser 117 por 85 Prontinho Para que esse cara possa se mover Aqui no cenário Nós vamos clicar nele novamente Comportamentos Adicionar novo comportamento Eu vou colocar aquele comportamento de RPG Que se move em 8 direções Para cima, para baixo Direita, esquerda E as 4 diagonais Então cadê aqui O 8 direções Belezinha E agora eu quero Que o nosso jogador Ele tenha uma mira Para isso eu vou adicionar Uma outra sprite Que vai ser esse alvo Né? Essa mira Então ó Aqui fora do jogo Dois cliques Dois cliques Sprite Vou pegar aqui Alvo Pode deixar fora da tela A gente vai programar isso aqui Alvo Esse alvo O tamanho dele 20 por 20 Tudo certinho Eu vou dar dois cliques aqui Tem que adicionar o mouse Dois cliques também Vou adicionar o teclado E vamos começar a programar isso aqui Primeira coisa Eu quero que esse alvo Fique sempre junto do player Vem comigo na folha de eventos 1 Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui Fica bem visível para você Pronto Folha de eventos 1 Vou pegar o evento Do nosso sistema A cada tique A cada tique Quer dizer sempre Sempre vai acontecer o que? Adicionar a ação Player Definir ângulo Opa, ângulo tem acento Definir ângulo O ângulo do player Vai ser de acordo com o ângulo do mouse Quer dizer que Se eu estou passando o mouse aqui O player vai vir para cá Se eu estou passando o mouse para cá O player vai vir para cá Daqui a pouco você vai entender isso melhor Lá no mapa do jogo Então eu vou usar aqui a função Ângulo Angle E aí eu vou colocar Player.x Player.y Vírgula Mouse.x Vírgula Mouse.y Slum Prontinho E vou adicionar uma outra ação Para o nosso alvo Ter sempre a sua posição alterada Para onde estiver o mouse na tela Então a posição Definir posição Desse alvo Vai ser Onde que vai ser a posição horizontal Vai ser onde o mouse estiver na horizontal Onde que vai ser a posição vertical Vai ser onde o mouse estiver na vertical Prontinho Vamos dar uma olhada nisso aqui Então ó A gente já tem aqui o ângulo Alterando junto com o mouse E eu já tenho aqui o alvo Perseguindo o mouse Tá Daqui a pouco eu vou tirar esse Essa setinha do mouse Vamos lá Mais coisas aqui Eu vou voltar para o nosso layout 1 Vou adicionar mais um sprite Essa sprite aqui vai ser o tiro Bala Deixa eu ver se o colisor disso aqui está certo Tá Essa bala Vai ter o comportamento de bala Né Legal adicionar isso fora da tela Né Colocar ele fora da tela Vou colocar o nome de tiro Comportamento Adicionar novo comportamento Projetil Perfeito Vem comigo na folha de eventos Adicionar evento Evento do mouse É Ao clicar Com o botão esquerdo O que que vai acontecer A gente vai dar um tiro Como é que isso funciona Adicionar a ação Player Esse player vai gerar um objeto Dar origem a outro objeto Qual objeto que o player vai dar origem Vai ser o tiro Esse tiro vai ser na camada 0 E onde que vai sair esse tiro Lá na ponta da arma Lembra que a gente tem lá o image point 1 Na ponta da arma Vai ser exatamente lá Prontinho Vamos ver se isso funciona Ó Prontinho Legal né Seguindo Vamos Deixar isso aqui mais bonito Vamos colocar o fundo do jogo Não vai ter problema A gente não vai ficar clicando nisso mesmo Dois cliques Eu vou pegar um fundo em blocos Plano de fundo em blocos Aqui Esse plano de fundo Pode ser qualquer um dos dois Tá? Grama ou grama escura Vou colocar a grama E aqui a gente vai arrastar por todo o cenário Ah cobrir o nosso player Calma Botão direito Ordem Z Enviar ao fundo da camada Pronto Outra coisa que eu quero alterar É esse mouse Né Eu não quero mais a setinha do mouse Pra fazer isso Eu vou pegar aqui um evento do sistema É Ao iniciar o layout Né Assim que carregar isso aqui Eu vou fazer o seguinte Mouse Definir o estilo do cursor Como Nenhum Ok Vai sumir A setinha do mouse Vamos olhar isso aqui Ó Pronto Tá vendo? Já virou ali O alvo certinho Não tem mais a setinha do mouse Ok Quando sai do jogo A setinha volta Prontinho A segunda e última parte desse aulão Tá disponível pros assinantes Da Academia Game Por apenas R$19,90 por mês Você acessa mais de 500 aulas sobre desenvolvimento de jogos Level design Storytelling Pixel art E muito mais Ah E no primeiro mês Você só paga R$9,90 Depois você paga R$19,90 Cancelando quando quiser Inclusive Você pode cancelar já no primeiro mês Tá? Não tem fidelização Você fica livre Pra estudar só o mês que você quiser O link pra assinar A Academia Gamer Tá aqui Na descrição desse vídeo Te espero lá Tchau 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 Tchau